Oi meninas, tudo bom? Meu nome é Angelita, sou advogada e trabalhei 8 anos no Procon, com o direito do consumidor. Aí eu queria dar uma dica pra vocês. Comprei uma auluzinha, amei, aí não serviu. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu posso trocar? Claro, Tuca, posso trocar. Claro? Você não sabe, né, rascada, que você se meteu. Presta atenção. A lei fala que se você comprar, você não tem esse prazo de, ai eu tenho 30, outro dia, deixa eu contar. Meu amigo falou assim pra mim, ai, se eu comprar eu tenho 30 dias pra cancelar, né? Como diz a lei, né, eu? Que lei! É tipo assim, a pessoa chega pra você e fala assim, né? Pedra mole. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tá escrito na Bíblia? Ah! Que Bíblia! Menino, a lei não disse isso não. A lei tá escrito assim que se produto apresentar defeito ou vício, eles têm 30 dias pra consertar. Daí, se não consertar, você pode trocar ou pedir seu dinheiro de volta. Mentira, Tuca! Eu comprei uma blusinha semana passada e eles trocaram. Menina, existe uma coisa chamada política de venda. Cada loja cria a sua. Por exemplo, 7 dias pra troca, com etiqueta, 30 dias. Então, preste bem atenção. Quando você for comprar alguma coisa em alguma loja, dá uma olhadinha na política de troca. Dá uma olhada se são 7, de segunda a sexta, ou 30 dias, ou se não tem. Se não tem, troca, procura outra loja, ou uma loja que você possa experimentar. Porque a pior coisa é você comprar, gastar, e depois chegar em casa e falar Ai, meu Deus, não serviu. Tava tão linda lá no... Como que é o nome daquilo? Tava tão lindo lá na Modelo, né? Em mim. Então, meninas, toda vez que vocês forem comprar, dá uma olhadinha na política de troca. Pra você depois não ficar falando Ai, Tuga, eu tenho direito. Tem mesmo? Então, pra você não cair em rascada, sempre dá uma olhadinha. A vendedora falou assim Ah, pode trocar sim, mas não tem nada na loja, nem uma plaquinha, nem uma etiquetinha. Pede pra ela montar no cartãozinho, sabe por quê? Você garante que você vai conseguir trocar depois. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. E dá um joinha no vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.